Aqui temos muitos pedidos, muitos pedidos de infinitos jovens que querem trabalhar aqui. Agora, por isso estou a dizer, é preciso que nós apostamos numa pequena escola aqui, na sede do Coajor, uma pequena escola de formação, nos domínios de máquina, na fruticultura, na risicultura, de nutrição. Pensamos que se for um ano, dois anos, esses jovens podem sair e criar também uma nova cooperativa. Nesse último governo, nós temos uma relação, antes, domingos, atual primeiro-ministro, trabalhava na Caritas, temos muita participação. E já recebimos duas missões muito fortes do Ministério da Agricultura. Primeiro, visitar o ano passado, depois da eleição, o Ministro da Agricultura está aqui conosco. Falamos muito aspectos de questão de cooperativa, falamos muito aspectos de questão de jovens no mercado de trabalho. Então, depois, a última semana passada, e comunicaram ao Ministro da Agricultura, fomos encontrar ali em Bula, uma equipa, e nós, a Coajor, fomos lá, a planificar como vamos fazer a estratégia de destruição de sementes, a nível da região. Então, contaram conosco. Temos uma boa parceria. Parceria.